Fala galera, tudo bom com vocês? Isso aqui tá tudo beleza Então vamos fazer mais uma gravação hoje De entregas E hoje Acabou as nossas férias, vamos fazer entregas né A gente tava Meio parado e tava muito frio né Aí Com medo de Pegar uma gripe, coisa assim Já aproveitei e tirei umas férias Uma semaninha aí de molho só pra descansar né Porque o corpo sente né Direto aí na atividade Dia inteiro até umas horas da noite É complicado Tem que dar um descansar de vez em quando Então galera, já vai deixando seu like, seu comentário As suas críticas, sugestões Vamos tentar gravar mais vídeos de dia De tarde, um amigo comentou num dos vídeos anteriores Que era legal o vídeo durante o dia né Parte da tarde Enfim Ué Aí A gente vai tá fazendo Só que o pior é que é só no final de semana né O que a gente tá fazendo Esse final de semana tava chuvoso e tal E aí Não Não ia dar certo Isso aí Vamos ver se o iFood vai castigar a gente Que Fiquei sem lugar né Esses dias É capaz dele dar uma Uma judiada na gente Mas vamos ver Já vamos ver Já vamos chegando ali pro O lado do centro O clima está agradável Não tá Tão frio e nem Nem chovendo Então tá de boa né Mas está escuro né Então possivelmente Volte a chover Também galera Tava com pouca bateria em casa Aí já liguei o celularzão aí no No suporte né Suportinho é monstro Carega Carega bem valendo Não sei se Se ajuda Que nem o cabo que eu uso É o original né Que vem no celular Eu acho que é Isso eu posso Influenciar um pouco também né Mas como o suporte é Tipo fosse uma tomada Paralela né Porque o suporte é Paralela Aí eu acho que Poderia ser Quase Parecido com o carregador Turbo dele mesmo Carrega bem rápido Bem bom Fica a dica aí Pra quem Ainda não usa Esse tipo de suporte É bem maneiro Que vem no celular É bem Que vem no celular Estamos só no aguarde então E uma corridinha aí pra nós Mandando uma volteada, vocês não chamam nada E aguardemos um pouco E assim vai né Tava com saudade de andar de moto Falar pra vocês, parece que faz um maior tempo assim Que vários meses E faz uns 5 dias aí que eu não ando de moto Tava só de carro pra cima e pra baixo Mas é embaçado, gasta Gasta muito Gasta muito de carro Bastante moto parada Terça-feira né, terça-feira é calmo Terça-feira é paradão Aí o iFood atualizou o aplicativo né Uma nova versão aí deles E aí Não Testei outros aplicativos Mas o mais massa que tinha De GPS pra deixar Atualizando mais rápido O GPS Não funcionou mais Aliás vem uma notificação embaixo Que ano que tal procurando rotas Vem a notificação de De Desinstalar o aplicativo Não sei o que E tal Que Interfere com o funcionamento do aplicativo O aplicativo do iFood no caso Ele interfere Então claro Ajudava bastante lá Dava pra sentir a diferença mesmo De quando tava ativo O mapa ficava mais Mais esperto né E esse mapinha do Do iFood Que te dizer uma coisa Ele Ele demora atualizar assim Às vezes você tá longe já E ele mostra que você tá lá atrás Tá vendo um outro Cês tão nos outros aplicativos Pra ver Se resolve Mais parque né E o negocio embaça mesmo, queim a viseira, embaça bem embaçado né, só para assim Um pouquinho e já embaça, tem um, uma película, acho que eu vi esses dias aparecer um anuncio, né, desse negocio no Instagram, eu acho que foi até A película que coloca no capacete, na viseira né, no caso, e aí ela não embaça Fala galera, tudo belezinha? Então tamo aí com mais uma entreguinha noturna Hoje é sexta-feira, dia 25 de junho Manhã, amanhã temos passeio de moto aí com o presidente Jair Bolsonaro na nossa cidade, em Xopecó A cidade tá bem movimentada aí E as entrega, tá tendo né Então vamos meter marcha e fazer uma graninha Tá movimentado pra caramba a cidade Bicho feio Faz parte né galera, vamos fazer um Cebolha aqui mesmo Peguemos uma entrega aí da farmácia Dá um, um remedinho Se tivesse de folga do trabalho e aí Não passei também, só pra, pra ver o tendel Do jeito que, que é Mas aí galera, aproveitando já também Deixa seu like, seu comentário Isso nos ajuda muito Provavelmente esse vídeo tá saindo na continuação, na sequência aí do 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 De ontem né Eu provavelmente vou Provavelmente vou tá juntando tudo um vídeo só Se Não der tamanho suficiente Só o de ontem Chegando próximo já Da Da entrega Vamos ter que abastecer a moto Tá Seca já Então galera aí Finalizemos a entrega ali Pra cliente E agora Temos que ver de Abastecer essa moto E sem brincadeira Faz Faz dias que tá nesse um risco aí Moto econômica pra caramba Essa motinha Vou ter que contar uma história Assine embaixo Quem quiser comprar Uma startzinha aí Pra Para rodar Moto boa mesmo Boa, boa, boa E muito econômica Tinha a bis A única desvantagem Comparada a bis Pô se ver assim Talvez o pessoal pense Primeira coisa No consumo Porque a bis É menos cilindrada E tal E tem a fama De ser a moto Mais econômica Mas Na realidade A única desvantagem De uma moto assim Da linha CG Assim digamos 160 Pra uma bis É questão do baú mesmo Aquele compartimento Do capacete Na bis É muito útil Muito mesmo Isso me Me dá um pouco Faz falta um pouco Assim digamos Que nessa já não tem Qualquer coisa Você tem que Levar Nos bolsos E Que nem agora Que é frio Ando sempre de Blues e jaqueta E tal Coloca por baixo Da jaqueta Da blusa Mas Faz falta Igualzinho E colocar a caixinha Atrás da moto Não adianta Não acho muito bonito E daí Que nem pra mim Que uso A mochila De entrega Não adianta Não vou poder Eu tenho que ficar Tirando E colocando Tirando E colocando Não é viável Aí Mas o consumo Tem dizer Eu acho que É mais econômica Que a bis A bis por último Eu tava fazendo entrega Tinha que colocar Tipo um 10 Pila todo dia Que eu saia Que eu saia De moto Eu tinha que colocar Pelo menos um 10 Pila Se bem que Né Da Nem 2 litros De combustível Né Mas Na semana E dá 50 Na semana E esse aqui Eu tô colocando Tipo 50 E Ando umas 2 Semana Mais Tá valendo Bem mais a pena Olha Olha Deu 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 Problema Olha Os carretões Aí Galera Tá Ué Bombeira Diferente De post Abastecer Na volta Tem um Posto Mais Lá em cima Lá Na Avenida Dá uma volta Aqui Já que tamo Pra Essas Redondezas Dali a pouco Chama Alguma coisinha Pra nós Por aí Tô com uma entrega Só Sair Tarde Numa Sexta-feira Eu quero Sair Tarde De casa É complicado Quase que Perdi O movimento Por ver Se bem Que não tá Chovendo E não tá Frio Né Então O pessoal Tá saindo Bastante Delivery Dá pouca Coisa Ali Mas Quem gosta Mesmo De pedir Alguma coisa Em casa Porque A maioria Tá saindo De casa Né Indo Comer Um lanche E tal Fora Né Nas Lanchonetes No físico Mesmo Né Então Ainda Tá meio Fraco E também É final De mês Né Pega Pega Algumas Pessoas Né Já Tão Dando Uma Seguradinha Aí Já Gastaram O Limiter Do cartão Tão Esperando Virar Tá tudo Tá tudo